É, vamos fazer funcionar? Não, não, vamos fazer funcionar Porque, ó Você olha a moto, você fala Não é, mas funcionando é impressionante Porque pega de primeira Isso é importante, teve moto que fumaçou aqui Olha aí Liga, liga aí Ah, não tem Renavan, vamos lá? Não, vamos lá Migo, sem Renavan Ou seja, não paga esse ideal, não paga nada Entendeu? Você tá entendendo? É tipo você ter um veículo chapapeta em casa E, ó Que que é essa, ó? Vamos lá Vem Vem Aaaaah Que que é essa, ó? Essa aqui é mais ajeitada, hein? Essa é mais ajeitada, hein? Mas é a mesma mecânica. Ó, suspensão com pré-carga. Essa aqui é uma cama, né? É muco? É muco. Quanto cara vai estar custando? Vê se ela tá boa, vê se ela tá boa. É muco. Ó, tem meio, viu? Ih, ó. Mas o corre vem de alegria, né? Só dá aqui, deixa eu ver se ela baixar uma porta agora. Parece a cara sentindo. Tem de pré-carga ali ó, pré-carga, tô bem na fita, tá? 50 com litro, faz, vem cá, olha o que de pré-carga, se liga, nem C-Jex, meu, nem C-Jex tem pré-carga, esse é o momentinho lá, pipa, lembra desse carrinho ó, a gasolina? Pera aí, vamos lá lá Pegou aí? É isso Madeira, foi que eu sei hoje, agora é o caminho que eu vim a ver, que você lembra, eu falei, eu madeira, como é que tá? Parou com madeirinha, fez um turninho ECU nela, deu tapinha nela, ficou espertinha E aí, olha o equipamento, os caras agora crescem, é chique, é o vivo, tá deixando contra agora, né? Eu falei, cada vez que eu vejo ele me impressiona na filmagem, quando ele viu a primeira vez, tava só com o soquinho assim, ele viu com o cabo já que vinha montar pro outro, legal esse, hein? Agora já tá com essa câmera, o negócio que ela legal ensina, amanhã você vai montar com ele, a câmera, o celular e o drone aqui, ó Cara, daqui a um ano, 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 aquele cara que ele copta, ó, o Capitão Milton Não, é, ele já comprou o carro daquele carro, só com o carrinho de mão, o cara vai filmar assim o equipamento, ó Não, é, tá bom, tá, tá até câncer evoluindo Ah, evoluindo, pô, o que você acha? É, isso aí, porque aí, né? Aumei, deixa eu ver Aumei, deixa eu ver Uh, tem um piloto aqui, eu quero pegar um autógrafo Ô, meu dono é pro seu, por favor, velho, sou seu pai, eu queria muito bom para você, por favor E aí, o pagago? Olá, tudo bem Bruno? Tudo bom, cara? O ninja é meu brother, viu? Mas a sequência A sequência é essa? O que tem que ver? Eles colocam que se enviam Joga fora essa merda Mas acho, como é que você acha o lixo? Como é que você acha o lixo? Vem cá que eu quero mostrar a minha moto que eu sempre sonhei Vem, deixa eu só registrar aqui que eu quero É aquela que eu queria Filma, filma, segura aqui Me se confundiu De mochilinha Agora eu vou tec, irmão 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 Vai lá no garuco Vai no garuco Vai no garuco Vem lá no garuco Vem lá no garuco Já fica aí com o pessoal subindo Vai ter a sensação de como é que o garuco Vai ter a sensação de como é que o garuco Olha que moto, calma a medalha Vai esperar, dá uma favor Nossa Perguntei, o que você acha de uma customs? Pra viajar Eu acho, sinceramente, uma customs Eu acho, sinceramente, uma customs Só que com o animal na motora Essa aqui é igual do Alex? É, só que com proteção Suspensão invertida Com o animal, que a dele era standard E o... O farol dela Coloca ali Um escudinho, ó Ah, ficou bonito, entendeu? Que mal Ó tipo, puxa Essa é a proteção É, ó É, ó É só que a minha cor, que ela tem um parol É, ó É, ó Não, não, não É É, ó É, ó É, ó É, ó Simples, é uma capilla, tem que ir pra embaixo Vamos ver aí Mas aqui ó Então É um metro de fundo, vai tomar no cu O que que é? Cadillac? É Cadillac Só que é o seguinte, vamos lá Alguma coisa White power na dianteira Puta suspensão É? Putz O que é isso aqui? O que é isso aqui? R$190 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 White power filhão 300 mil A suspensão A moto é fulida né? É o filho campeão viu? É O que é isso aqui? Isso aqui dá uma brincadeira na cartona Entendeu? Até serrinha Quer saber? É Tem uma aromagem bonita Ah, vai tirar isso aqui ó Tá, você tá sempre na dúvida né? Se liga, se liga Se liga, não liga Mas ó Diversão aqui Bonito hein? Boa, diversão aqui Então Como se eu queria essa raveira Você viu que a bola é progressiva? Sim então Mas eu tava vendo aqui é só pré-carga É, só pré-carga É, só pré-carga Ronda Useu da Ronda aí ó E de todas essas Todas Começou a gostar de moto Porque eu andava com aquela ali Se começou a gostar de moto Porque eu andava com aquela ali Essa é o tesoro Olha ali ó Olha ali ó Olha ali ó Não precisa de bico curto Ó o pneu, porra Essa é a minha rádio Olha lá, bico mais mal Vamos lá, bico lá Vamos lá, bico lá Vamos lá, bico lá Vamos lá, bico lá A suspensão O Mauro tinha razão Olha lá ó Dez minutos no curso Chegou aqui Hermann George Antes da Alemanha Vamos lá Vamos lá Vamos lá E ó Ele nem usa A pedaleira da Bullet Não, né? É original É original Sabe o que que eu vou fazer? Saindo daqui eu vou comprar uma CBR Que é igualzinho Vamos comprar uma CBR amanhã É a mesma moto Comprar duas Toda fica Comprando a CBR Gás na dianteira Olha um RINGS Se liga no sensor Daí tem que ir lá A imagem Todas? John Rogers Brutalized of Man Um dos brutos vencedores Brutalized of Man Nossa Pode gerar Águas Pega essa aí Pega essa aí Pega essa aí Você tá no banco Aí você vai ficar aqui pra mim Nossa, vai ficar velho Eu sei Ele tem uma Ella Ela está E aí Não Pode gerar Não Sem HR Ali Vem Rede Entra Out Põe o pé no bordo. O que é essa aí? Põe o pé no bordo. Presente. Presente? Mas tá por aqui na bordo. Vai. 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 Ela já vem de fábrica com ônibus de anterio e traseiro? Ela já vem de fábrica com ônibus de anterio e traseiro? Não. Tá. Olha o que você fez. Sem bordo. Olha que luxo a simulação, filho. Se liga, quando o cara acelera, sobe. Quando ela sobe no grosso, sobe mais ainda. E quando o cara freia, desce. E aí você vê o quão difícil é a brincadeira. E o quão que abaixa você fica lá dentro. Sendo mostrado ali na sua cara. Feinho. E ali fazendo um monte de caca. Fica. Mas é luxo. Sério. Pega a câmera ali, assim ó. Pega esse ângulo aqui, assim ó. Aí. Fica aí. Fica lá. Fica. Fica. Fica aí. Fica aí. Fica. Tem um bar aqui pra sonho, né? Uh! As motos são foda, velho. Você pega a motospeed, né? Pra você dar aquela alongada nessa corrida e tal, né, velho? Você vai fazer uma fruta atividade. Essa aqui se alonga só pra sair. É uma viga. Eu falei, força pra caralho. Essa é mais que a gente tem que subir. Vai subir. E aí, outra coisa, tem uma rotina. É verdade. Hoje eu entendo, velho. Hoje eu entendo. Se não tivesse motospeed, nem trail, eu ia estar de carro. Eu já estou aqui. E aí, por favor, vamos lá. E aí, eu vou deixar o estudo. Eu já estou falando, né? Eu vou chegar aqui. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Olha, aqui é só a suspensão, o leg chum, ah, vamos lá no leg chum ali, vamos lá no leg chum. Leg chum. Essa é o leg chum, é isso? Puta demais. 15 dólares mais um frito. R$10,00 mais um frito. R$10,00 mais um frito. R$10,00. Isso aqui é só mostruário. Você tem um site? Você tem um site? Você tem um site? Um site? Um site? Sim. Sim, sim. Você pode... Ah, é fantástico. Você quer comprar esse short hair for a sua bicicleta? Sim, minha bicicleta é a Yamaha Lander, 2015. Você pode me mostrar a foto? Sim. Não tem internet. Não tem internet. Não tem internet. Não tem internet. Para esse bicicleta? Hair shop. Isso aqui é a Yamaha Lander. Eu preciso uma hair shop. Auto com os dois. Então tem caro. Mas um trolado. Então ela não sabemos qual é a sua consistência. Ah, eu não sei. Mas um pouco do quanto é tipo? O que é a sua consistência? Não sei se. Não sei se. Não sei. Qual é a sua consistência? I say, quase da sua consistência. Você está fazendo um bote de pôler para você? Ah, dentro do bote de pôler. Entendi. Ok. Aqui é o bote de pôler. Aqui. 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 Ah, obrigado! Se eu quiser comprar, eu vou entrar aqui para o bote de pôler. Não é bote de pôler. Ah... Ah, ok. Você já vai para o bote de pôler? Sim, sim, é só funcionar para mim Sim, é só funcionar para você mesmo Eu vou comprar o meu nome Ah, ok Você compra o ebay? Ah, você... Ebay? Sim, eu sei Você tem uma empresa, você pode comprar aqui Como é o nome? Você envolve para mim no Brasil? Sim, claro Um dia Sim, mas o tempo para chegar aqui? 20 dias 20 dias, eu vou te proteger Ok Obrigado E a traseirinha seria de lado? Ou o tamanho da roda traseira? A traseira 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 Verdade Não dá para ligar um desse não ? Fazer a merda aqui Eu não sei que ligar um daqui Segurando Apreciou Vou ligar aqui e as crianças não deixaram lá Boa, tem que ver E esse é demais, gente É muito cargado Valeu, obrigado Vamos lá Quebrei, vamos lá Esse aqui é a gotinha do Chapo Dourado Tá desamarrado ali embaixo E eu não consigo uma desce igual Sou no Planeta CP3 Manda um beijo pro Planeta CP3 Pra quem? Pro Planeta CP3 que eu recebi, não é? Sou do Planeta CP3, quero mandar um abraço pros terráqueos Olha a hora Quebrou? Quebrou o que? Quebrou o quebrou Quebrou o quebrou o quebrou Ó Ó chama a menina pra andar aqui Olha essa menina ai Você é louco Ele não fala Nenhum minuto O Brasil ficava ali Eu falei ai caralho Como se sentiu um merda Vai lá no Bogo Boqueana Tá ligado? Você viu a menina desse tamanho dando um pau Trenho né filho